Confira agora mais uma importante dica da toxicologista e farmacêutica Paula Carpes. Melatonina, o cobiçado hormônio para dormir melhor, para ter uma noite relaxante de sono, num primeiro momento parece muito bom. Só que nós não precisamos suplementar a melatonina sem necessidade alguma. E é bastante comum as pessoas tomarem a melatonina por conta própria, sem buscar um médico, sem fazer um exame laboratorial para saber a quantidade de melatonina que nós temos no organismo, se está adequada. O excesso dessa substância, o excesso desse hormônio causa irritabilidade, além de dores gastrointestinais, cólicas, prejudica o sono, ou seja, o contrário daquilo do qual ele se propôs a fazer, que é melhorar o sono, e também desbalanceia a dosagem de melatonina natural que nós temos no organismo. Portanto, se você precisa dormir melhor e acha que a melatonina vai ajudar, procure antes um médico para fazer um exame laboratorial e também associa práticas como uma yoga, meditação, coisas que relaxem, atividades que relaxem, além de não assistir televisão à noite, não mexer no celular. Isso tudo vai ajudar a ter um relaxamento e então naturalmente entrar no período de sono. Você conferiu mais uma dica da toxicologista farmacêutica Paula Carpes.